Fala pessoal, aqui é o Chaps Sejam bem-vindos a mais Sonic Tá muito baixo, TheHeadHog Agora sim, está certo Então aí a gente pode vir aqui Onde temos coisas Pra ser feitas e eu não lembro exatamente O que exatamente Tá, aqui a gente não pode literalmente Não Mas eu acho que dá pra gente ver alguma outra coisa ali embaixo, né não? Consegui empurrar Eu vi o spread dele empurrando Me deixou meio assustado O bodega, eu caí tudo Agora eu me lasquei, peraí Agora fez muita besteira Porque eu acho que tinha outro lugar pra Pra ir Ah, sai fora, ok Eu fui muito no fast forward Mas é isso aí, muito obrigado a todos vocês Que deram seus digníssimos apoios No primeiro episódio Que teve Ele foi muito bem avaliado Não tem coisa aqui, o que você tem pra falar mesmo? Acho que eu esqueci de hear Tá, eu acho que isso aqui não tá me ajudando em nada Pra falar a verdade Tem alguma coisa nessas cavernas aqui? Não Tá, então isso aqui literalmente não me ajudou em nada Ups Então eu acho que eu tenho mesmo que enfrentar um maluco lá na Scenic Tô com bombas Eu tenho bombas Ah, eu já esqueci o que eu tava fazendo Mas eu acho que o que a gente pode fazer no momento É literalmente Talvez pegar mais um coração lá na No vilaurejo No vilaurejo Que eu acho que tem um coração aqui Peraí Meu pai do céu, olha os bichos vindo Uh, uh, uh Ah, eu tô Não, eu preciso da pá, né? É a pá pra eu fazer o bagulho lá Aqui Né? Ou é que ele me dá alguma coisa? Eu não lembro se ele... Acho que ele me dá alguma coisa aqui, né? É verdade Ah, não, não dá não É no passado Eu não posso ir no passado ainda Eu não tenho como Mas o que eu posso fazer É explodir essa casa aqui Peraí, aqui Tenho cinco bombas Ok, eu posso explodir essa casa aqui O que isso eu posso fazer? Vou lembrar se dá pra fazer alguma coisa Mas eu acho que não Eu acho que eu preciso enfrentar aquele cara maluco lá Ok, tem 15 segundos Vai, 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 vai Ai, olha o secret Olha o secret Se você dá essa volta aqui de um jeito rápido Você faz isso aqui, ó Uh Muito bom Nove segundos Obrigado Isso vai me no coração? Não, não me dá Ahn Vamos lá, então Então meio que eu... Ai, eu preciso fazer isso, né? Cadê o meu mapa? É porque eu não tenho... Ahn Agora eu vou ter que pegar o cristal daqui Ou se... É que ele dá um item também, né? Não é apenas o cristal daqui Ele dá um item também Eu queria muito ter fada Pra poder enfrentar esse cara aqui Ou pelo menos um pote Eu acho que não Eu já tô apanhando da turma também Aí fica melhor ainda, né, filho? Eu acho que o único jeito de ir pra lá Ah, droga Isso aqui vai devorar fogo Então peraí que eu já volto Ok, lembrei no caminho Eu acho que aqui no xaxala Tem um negócio Pra você pegar, não tem? Eu sei que ele fala pra eu trazer o pendante verde pra ele Mas aqui atrás Tem coisas Né? Que a gente pode utilizar nossas bombas Né? E acho que tem uns baús aqui muito loucos Não tem, não? É, tem três baús aqui Com mais bombas Uhul Hookshot Ok E mais um pedaço de coração Com mais um coração O hookshot Ok, exatamente Ganho verde do palácio Hum O hookshot Eu posso, talvez Eu posso? Eu não posso, né? Posso? Eu acho que eu peço Aliás, vocês disseram que no Você parta o mapa Aparece o chefe Exatamente Aparece o chefe ali Então Então dá pra saber qual que é o chefe Mas eu acho que aqui É só eu ir direto pra lá Então Eu acho que eu já volto Ok Ok Dá pra aparecer, obrigado Meu Deus Meu Deus Socorro Uhul Deu Uhul Uhul Hehehe Primeira tenta Não, 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 não Ah Não vai dar certo Ah, não Você tá de brincadeira comigo Hum Ok Tem uma ideia também Que eu acabei de me lembrar Sanctuary, né Se eu não me Eu não consigo Pera, eu não consigo voltar pra Eu não consigo voltar pra lá Pra baixo É só por aqui É só levantando Ou eu tenho que fazer todo o bagulho de novo Acho que eu tenho que fazer todo o bagulho de novo Tá Outro plano Vamos Fazer o seguinte É Lá em cima Yep Yep Véio, me ajuda Socorro Ok Obrigado Ah, pega aí Eu tenho um hookshot, né Eu posso fazer isso aqui também Tem um caminho aqui Tem não? Por aqui, não é? Nessa prada Não é esse É lá em cima Boa, céus Eu fui pelo pior caminho possível Ok Ok Nossa, eu tô desviando lindamente Ui Ok Sai fora Eu não lembro se é aqui Ou se é no Dark World Porque eu também posso fazer isso aqui no Dark World agora Mas isso aqui nos libera coisas também A gente pode fazer coisas aqui Ok Temos coisas a fazer Uma grande Coisas pra fazer Porque Death Mountain é cheio de coisas Pra se fazer Exatamente Principalmente quando você tem Um hookshot Um hookshot Olha isso Eu acho que aqui não é exatamente o lugar que eu tenho que ir Porque eu tenho que descer Tenho que achar subida aqui, né Tem essa parada também Eu Eu não consegui por cima Eu não consegui por aqui Ok Eu acho que eu consegui por baixo só Eu acho que isso aqui me leva lá em cima, né Eu acho que sim Mas antes disso Eu acho que eu tenho que vir por aqui Deixa eu ver Eu vi que eu tô quase morrendo Também Porque eu não ia ser muito legal Porque aqui os bichos são fortes Né Eu não ia ficar feliz se eu morresse aqui agora É, aqui sim Exatamente aqui Aqui tem dois caminhos Ok E não é esse É o do lado Não aparece bicho aqui Tá Tá É aqui Aqui temos coisas Muito bom Eu preciso de bombas Que bocotinha Que bocotinha bombas Ah, vou... Tá, eu preciso de mais bombas Ok Eu não quero um coração por 10 dinheiros Pera, como é que eu... Não, pera, então era pra baixo mesmo Então tava certo no primeiro dos caminhos Ok Então eu só quero... Só quero... Cair Ok Então tava certo de vir por aqui Eu não lembro se aqui eu preciso de bombas Mas... Eu não lembro... Pera aí Aqui eu caio... Ah, aqui sim É importante Yep Yep Aqui, aqui Ok Aqui onde tinha aquele monte de coisa Que eu talvez não consiga pegar Porque eu não tenho bagulho Ah não Eu consigo sim Ok Ok, temos duas bolas Mais um pedaço de coração E... Um martelo O martelo nos abre certos caminhos Tá Ok O martelo nos abre certos caminhos É esse lugar aqui Que é cheio das paradas muito loucas Ah, será que eu tô acertando ninguém? É Como que... Ah, eu volto lá Tá Ok Tudo bem Eu posso aceitar isso Meu coração continua aberto É mesmo? Com certeza Exato E agora eu tento não... Hum É overkill? Talvez Eu não ligo Ok Ahn Consigo Ótimo Ahn O cajado azul Você é o cajado azul? Você é o cajado azul Ahn Dinheiros Ok A espada mais forte Boa A espada temperada me ajuda O saquinho De pó Ok E mais um pedaço de coração Tá Bom Boas coisas Sim Com certeza Muitas boas coisas Diga-se de passagem Muitas Muitíssimas boas coisas Principalmente a espada mais forte Que talvez me ajudaria em derrotar aquele chefe Que eu derrotei antes Tá Ok E o pozinho também Tá Tem isso também, né? Tem o pozinho também Isso aqui me leva lá pra cima já Hum É aqui E depois tem que cair no de cá Ok É esse? Esse é um Hã Esse é um Bicho chato da peste Ih Eu vou lá e faço o que? Muito bom Ok Sai Ok Ok Caímos Esse cai aqui Com mais uma Triforce Tá Não foi tudo perdido Ainda Ah Qual é? Qual é? Qual é? Coração Não me deu o coração Você não me deu o coração Que eu queria Ninguém vai me dar um coração Que eu quero Não Não Tá E eu preciso subir de novo Muito bom Agora o bagulho vai ficar o que? Pitando Que nem queria mais Calma lá Calma lá Amigo Calma E já estamos aqui Muito bom Se eu não me engano Se eu entrar nessa caverna Eu vou ali, né? Bombas E aqui é a Tortorock, né? Eu consigo abrir Ah, eu consigo abrir aqui Um portalzinho muito louco Eu não sei se eu Ah, não consigo não Porque eu não consigo Ah, tá Tá Ahm Eu acho que é aqui O que a gente consegue fazer agora Na verdade não é a Tortorock Ali Ali é Aqui é uma passagem Passagem essa Passagem essa Que eu não lembro Confadas Ahm Literalmente não me lembro dessa aqui Tem que fazer aqui Tem baú? Não tem baú Eu não Literalmente não me lembrava Dessa passagem aqui Isso aqui me leva aonde? Onde eu tô? Ah Ah Ok Tá Ok É um modo da gente chegar aqui Ok 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 Esse aqui é um outro lugar Que tem coisas boas Que a gente tem que cair Pra pegar coisas boas Não é? Se eu não me engano Eu tenho que cair Nesse daqui Nesse daqui Não é Então na verdade Eu não sei Pra que Tá Eu não sei Pra que serve isso Talvez só pra subir Sei lá De qualquer forma O que nós podemos fazer também É aqui A gente pode marretar ali o Esse lugar aqui Esse lugar aqui E a gente também já tem o pozinho Então a gente já pode até tacar o bagulho aqui Mas Isso será feito no próximo episódio Não é mesmo? Você precisa do seu colega ferreiro Pra fazer coisas Então eu vejo vocês no próximo episódio Então eu vejo vocês no próximo episódio Obrigado por assistir Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto